Olá pessoal eu sou a Pathy do canal do Reni Pathy e hoje eu estou vestida assim para contar para vocês uma história de bruxinha Rafaela a bruxa que cozinha Abracadabra é o seu país país da Rafaela a bruxinha feliz Abracadabra é o nome do país onde vivem todas as bruxinhas e Rafaela morava neste país Rafaela cozinhava muito bem e ganhou duas vezes o torneio de culinária da rainha das bruxas qualquer pessoa que seja doente ou que esteja muito brava fica ótima quando come a comidinha preparada pela Rafaela faltam apenas dois dias para iniciar torneio e a bruxinha Rafaela está muito animada mas a bruxa Úrsula muito malvada dessa vez quer ganhar esse torneio então ela ficou pensando como é que eu vou fazer para que a rainha das bruxas escolha o meu prato no torneio e a malvada bruxa Úrsula teve a ideia de roubar a receita da bruxinha Rafaela já que ela sempre vencia os torneios e ela foi escondida até a casa da Rafaela e tentou roubar a receita de Rafaela ela escutou a boa bruxinha falando dessa vez do torneio eu vou fazer uma deliciosa sopa de batatas com pernas e a bruxa inocente Rafaela começou a cantar todos os ingredientes que iria colocar na sua receita e mal sabia que a bruxa Úrsula estava lá escutando tudo e a bruxa Úrsula foi anotando tudo que ela cantava duas batatinhas redondinhas e uma pitaca de sal grosso três pimentinhas e servo essa receita na cozinha e então a bruxa Rafaela foi atrás dos ingredientes e ela disse são duas batatinhas redondinhas do tamanho do meu punho ela pegou as batatinhas e levou para a cozinha então Úrsula também foi atrás das duas batatinhas do tamanho do seu pulso depois Rafaela foi pegar as três pimentas três pimentas do tamanho da sua mão que não podiam ser maiores e nem menores tinham que ser exatamente do tamanho da sua mão para deixar a receita pimenta saborosa em seguida lá foi a Úrsula também colher pimentas do tamanho da sua mão então ela pegou as três pimentas e colocou dentro da sua bolsa junto com as batatinhas que já tinha colhido e a bruxa Úrsula toda confiante começou a preparar a sua receita para apresentar para rainha das bruxas rabo de lagartixa duas pelas pernas de rãs saltadoras duas batatas do tamanho do seu punho três pimentas do tamanho da sua mão e uma pitada de sal grosso Rafaela por sua vez também fez sua receita baseada na sua mão e no seu punho e o torneio de culinária de abracadabra começou a rainha das bruxas fez sua entrada triunfante e logo anunciou que iria provar as receitas e pegou uma colherada da sopa de Úrsula experimentou que ruim e gospeu toda a sopa não dava para comer e disse por que que essa sopa de batata com rabo e pernas está com esse gosto horrível está muito apimentada salgada está muito ruim e Úrsula não sabia onde pôr a cara ficou muito envergonhada com a bronca que tomou e chegou a hora de provar a sopa da Rafaela o que é isso? sopa de batatas com rabo e pernas de novo disse a bruxa rainha a rainha das bruxas experimentou a sopa da Rafaela com muita desconfiança mas assim que ela aprovou aquela receita como uma mágica ela ficou muito satisfeita e feliz uau! essa está muito melhor! é a melhor sopa de batatas com rabo e pernas que eu já experimentei na minha vida todas as bruxas da plateia aplaudiram e deram os parabéns para Rafaela que mais uma vez venceu o torneio de culinária das bruxas de abracadabra mas por que será que a sopa da Úrsula estava tão ruim se ela usou a mesma receita da Rafaela? o que a bruxa Úrsula não contava é que a sua mão não era do mesmo tamanho da Rafaela e o seu pulso também não era do mesmo tamanho da Rafaela a bruxa Úrsula tinha a mão bem maior então as pimentas que ela usou foram bem maiores deixa aqui nos comentários para mim o que você achou e o que você aprendeu com essa história sopa de bruxa abracadabra é o nome do país pra Rafaela, beijinha feliz e de lagartixa duas pernas de rã saudadoras duas batatas e dondinhas uma pitada de sal grosso três pimentinhas e acabou essa receita da cozinha 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 O que é isso?